E aqui no Brasil, pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias afetadas pelas manchas de óleo no Nordeste, segundo a Marinha. E o governo federal anunciou novas ações para conter o derramamento e limpar as áreas afetadas. Dois milhões e meio de reais foram anunciados para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, esse reconhecimento federal tem sido tratado com urgência. Nesta segunda-feira, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu com representantes dos Ministérios da Defesa, Minas e Energia e Meio Ambiente para avaliar o trabalho de contenção do óleo. Mourão disse que o governo aguarda as investigações e que desde o início de setembro, vem tomando as medidas necessárias para reduzir os danos. Além da Marinha, do Ibama e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o presidente em exercício informou que o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações com cerca de 5 mil homens. Está todo mundo acionado. É um caso único na história do mundo, não temos notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar, as próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E é isso que nós estamos fazendo. E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, se foi dolosa, culposa, da origem desse óleo. A Marinha do Brasil reforça que quem avistar novas manchas de óleo no litoral pode ligar para o número 185. A Marinha do Brasil reforça que o 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 Brasil Obrigado.